A safra de novos smartphones está chegando, mas isso não quer dizer que os modelos de 2022 devam ser esquecidos. Muito pelo contrário, e esse é o melhor momento para ficar de olho nas ofertas que surgem, conforme os modelos são atualizados. Por isso, eu separei 5 Galaxies para você criar um alerta no comparador de escolha segura e ficar de olho nos próximos meses. E claro, o link para todos eles vai estar aqui na descrição. E se você comprar através desse link que a gente já falou, a gente ganha uma pequena comissão que ajuda a gente a seguir e fazer vídeos como esse, e você não paga nada mais para isso. Bom, recados dados, bora de guia? É só subir a vinheta. Como você já deve saber, nós tentamos seguir uma lógica de preços nos nossos guias, partindo do mais barato até o mais caro. Mas por motivos de Brasil, os preços começam muito bons, mas escalam muito rápido. Porém, a tendência é que eles diminuam um pouco nos próximos meses. E para começar esse guia, a gente vai falar do Galaxy A03, que é o mais básico e mais barato da lista. Com uma tela de 6.5 polegadas LCD, esse telefone entrega qualidade mediana em muitos aspectos, mas que são aceitáveis pelos R$ 850 pedidos no varejo. A resolução é HD+, e nada de tela com frequência alta por aqui. Por se tratar de um telefone básico, o foco da sul-coreana é entregar só o que o usuário precisa e ponto. E o ponto positivo é que a tela traz boa qualidade, tem bem menos vazamento de luz que o A13 e o A23, além de responder bem aos comandos de toque. Quando o lance é processamento, ele vai bem, por trazer um Unisoc T606, que mesmo sendo um chipset bem básico, consegue ir bem em alguns jogos e seguir sem travamentos até. Outro ponto positivo para esse smartphone é que a bateria dura bastante, já que o chipset não exige tanta energia para funcionar. Os 5.000 mAh duram mais que um dia com tranquilidade, e ainda pode ir um pouco além se você não exigir tanto do smartphone. O problema fica somente no tempo de carregamento, já que o celular vem com carregador de 10 watts. O tempo de espera na tomada pode passar das 3 horas, então não dá para esquecer de colocar a escaria para recarregar antes de dormir, fechou? O próximo da lista já é o intermediário com configurações bem mais interessantes, no caso o M23. Esse telefone tem uma tela TFT LCD de 6.6 polegadas, com 120 Hz de taxa de atualização e resolução Full HD+, ou seja, subiu nível em praticamente tudo. A tela TFT é um pouco opaca, mas ainda assim é bem melhor que a tela do A03, mais brilhante e com quase nenhum vazamento de luz nas bordas. No entanto, o que chama a mesma atenção é o Snapdragon 750G, que permite você ter um smartphone muito bom para jogar com o menor preço possível. Ele começa com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, podendo ir até as 6 e 128. Com essa configuração, esse telefone tende a se manter atual por muito tempo, além de permanecer com uma velocidade boa. O problema desse smartphone para mim é o conjunto de câmeras, que está no nível esperado para o preço, que é de R$ 1.250. A lente de 50 megapixels tem um foco fixo, mas distante, que não permite brincar muito com as composições. Já a lente ultra-wide de 8 megapixels também é bem padrão para essa categoria de preço. A lente macro é bem fraquinha, sendo bastante difícil fazer uma foto boa com ela. O mesmo ocorre com a lente frontal, que tem a mesma resolução da ultra-wide. Ela é opaca, sem muitos detalhes e entrega fotos inferiores ao Moto G32 em alguns casos. E bom, não custa reforçar que tudo que eu destaquei como fraco não é bem um problema, tendo em vista que a gente está falando de um celular de R$ 1.250. A cobrança maior em cima do M23 é por ele trazer um chip intermediário premium com conjunto básico. Então, se você não é exigente com fotos e quer um telefone veloz, fica de olho nesse cara que vai valer muito a compra. Agora, falando de intermediário raiz, o Galaxy A53 ainda está caro, mas as chances de cair o preço são grandes, principalmente com a aproximação da nova linha Galaxy A. Mas, por R$ 1.980, você já leva um smartphone com 6,5 polegadas de tela Super AMOLED, 120 Hz e brilho de 800 nits, o que é bem alto para essa categoria de aparelho. A resolução da tela é Full HD+, e ele já conta com o Corning Gorilla Glass 5. Sua construção ainda é de plástico, como os demais aparelhos dessa lista. Porém, ele traz como diferencial o som estéreo e a proteção IP67 contra água e poeira. O conjunto de câmeras já é melhor que o do M23, pois o foco da linha A é a fotografia para telefone da galera mais jovem, tanto que a sua lente de selfie é de 32 megapixels. O legal dessa resolução mais alta é que o aparelho já junta os 4 pixels em um só, para formar uma foto mais clara, mais definida e com HDR melhor. Da mesma forma, é a lente traseira principal, com 64 megapixels de resolução. A Ultra Wide conta com 12 megapixels, sendo esses pixels maiores que as demais lentes, para captar mais luz e entregar uma foto de boa qualidade. Para fechar o conjunto, temos um sensor macro de 5 megapixels e um de profundidade com a mesma resolução. Com esse setup, a Samsung consegue entregar fotos que vão agradar a maioria dos usuários, por ter boas cores, bom pós-processamento e ainda fazer todo esse trabalho de bastidores de forma rápida. Já a bateria é padrão, com 5 mAh e o carregamento é compatível com até 25 watts, proporcionando uma recarga rápida. Porém, o acessório da caixa é um pouco mais lento. Para ficar mais interessante, diferente dos outros que a gente comentou nessa lista, o A53 precisa cair R$ 250, pelo menos, para chegar na casa dos R$ 1.650. No preço atual, já seria melhor apostar em um telefone mais potente, ou mesmo de outra marca. E assim como o A53, o S21 FE também é uma opção que não está com preço tão interessante agora, mas nos próximos meses ele tende a ficar mais barato, já que estamos falando de um telefone de 2021. Ele não consegue ter o mesmo sucesso do S20 FE, pelo fato de não entregar um preço tão competitivo. Mas no resto, ele veio melhor que a versão original do Fan Edition. A tela de 6.4 polegadas deixa ele mais confortável para ser usado com uma mão, mas também traz mais qualidade e brilho, já que temos a Dynamic AMOLED 2X aqui. A resolução ainda é Full HD+, mas com aspecto 19,5 por 9, deixando ele menos comprido. Para completar, temos 120 Hz e proteção Gorilla Glass Victus, ou seja, é um baita upgrade em relação ao S20 FE. Outro ponto interessante é que no S21 FE temos a opção de 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. A versão 2022 do S20 FE ficou limitada a apenas 6 GB de RAM, o que eu considero pouco para um top de linha. Já a bateria de 4.500 mAh não é um ponto que impressiona, mas também não é de todo ruim. Ela poderia ser um pouco maior, já que esse carinha traz o Exynos 2100 como motor, porém ele traz suporte ao carregamento rápido de 25 watts da Samsung, que até poderia ser um pouco mais rápido, mas que também exigiria um pouco mais de dinheiro do nosso bolso para conseguir ter o acessório. No entanto, esse é o primeiro telefone da nossa lista compatível com carregamento sem fio, que pode chegar até 15 watts. Ele ainda tem o carregamento reverso, que quebra um galho quando seus fones de ouvido ou relógio ficam sem bateria em alguma situação de rua. E bom, caminhando para o final desse guia, eu não posso deixar de lado o Galaxy S22, que está começando a aparecer em algumas promoções. Durante a produção desse vídeo, ele ficou em R$ 3.069 em alguns momentos. Já em outros, ele foi para R$ 3.299, mas o preço oficial dele atualmente é R$ 3.999. Ainda é caro, eu sei. Porém, com o S23 na jogada, o varejo vai ter que se livrar de estoque antigo parado, o que leva a fazer várias promoções para ele. Agora mesmo a gente vai ter semana do consumidor em março, dia das mães, namorados. Em todas essas datas, a Samsung costuma fazer promoções muito boas. E aí, você quer pagar quanto por um smartphone premium, com tela de 6.1 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, com brilho forte, resolução Full HD e proteção Gorilla Glass Victus? Crie um alerta no comparador Escolha Segura e joga aqui nos comentários para a gente saber. Porque além dessa tela muito bonita, o smartphone se despede do escudo que protege as câmeras, já que a Samsung não traz isso na atualização da linha. Mas o corpo com metal e vidro ainda é bem atual, elegante e resistente. O Snapdragon 8 de primeira geração é um destaque, com bastante poder de processamento, além de trazer 8 GB de RAM e versão de 128 GB e 256 GB de armazenamento. Outro destaque fica para as câmeras, que são muito bem equilibradas e de boa qualidade. A lente principal tem 50 megapixels, a lente zoom tem 10 megapixels e a ultrawide tem 12. Eu curto todas essas lentes, com a wide combinando 4 pixels em 1, para fazer uma foto de 12 megapixels com qualidade, bastante definição e ainda ajuda no nitrography. O sensor de 10 faz um trabalho de aproximação de 3x com relação à principal, o que ajuda muito na hora de fotografar ou filmar algo distante com muito detalhe. A ultrawide também consegue deixar as coisas no nível suficiente para competir com outras gigantes do mercado. A frontal aqui me deixou um pouco mais chateado, já que ela tem só 10 megapixels, não tem um recurso diferente do resto e ainda faz fotos mais distantes da realidade, com um pós-processamento bastante agressivo. Infelizmente, ele não é o melhor Galaxy em questão de bateria, mas é o mais poderoso pelo menor preço possível. Bom, e assim a gente chega ao final desse vídeo, com uma lista que pode mudar bastante e que tem potencial de diminuir ainda mais os preços, mas que foca bastante na qualidade e em celulares mais atuais. Porém, ainda daria para citar outros modelos mais antigos para você ficar de olho, como o M52, que tem um hardware potente, mas já é bem mais antigo. Mas para quem precisa de um smartphone mais básico, não dá para reclamar, já que o A03 e o M23 estão com ótimos preços e ainda podem entrar em promoções. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Se gostou do vídeo, dá o like, compartilha e se inscreve para receber outros conteúdos como esse. Da minha parte, eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!